Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Senhor e Senhora Moza. Pra ti que não me conhece ainda, me chamo Vilma Monique. E já faça o favor de deixar aquele like maroto, por favor, pra ajudar o nosso canalzinho aí. E é nóis. E te inscreve também se tu ainda não for inscrito. E se puder ajudar na divulgação, a gente agradece. Amém. É isso. Deus abençoe. Gente, hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês de uma rotina que, tipo assim, na verdade não é uma rotina normal, porque hoje nós vamos sair, não é todo dia que a gente sai. Mas eu queria gravar um videozinho assim, ó, mais de rotina, entende? Ainda não estou maquiada, porque, como eu falei, coisas que só acontecem aqui, um lava-jato no meio da casa. Eu não tô maquiada porque, como eu falei, nós vamos sair depois, então eu vou deixar pra me maquiar depois. Agora, o que que eu tô fazendo? Eu vou preparar o almoço. Eu, não sei, resolvi começar isso essa semana. Hoje já é terça-feira. Ontem eu fiz almoço meio-dia e hoje eu vou fazer de novo. Daí ontem a gente não jantou, a gente só comeu um pãozinho de queijo. E hoje eu vou fazer pra vocês... Quer dizer, pra mim, né? Vou fazer um franguinho aqui com o macarrão que sobrou de ontem. E é isso. Daí eu vou mostrando pra vocês aí minha rotininha. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Olha, ficou muito gostoso, gente. Sério, o frango parece o frango, aqueles de lanchonete, sabe? De x-frango. Fica muito gostosinho. Eu temperei com sal e coloquei um sachê daquele tempero completo pra arroz. Aquele sachêzinho de sazon. Eu sei que não é a mais saudável do mundo, mas já que tinha ali, eu usei, né? E, sério, ficou muito gostoso, gente. Olha isso. Vou fazer um negócio aqui, gente. Que eu quase nunca faço. Escovar os dentes depois do almoço. Por quê? Porque eu quase nunca almoço. Então, pra que escovar os dentes do nosso jeito? Agora são exatamente, falta 10 minutos pra 2 horas. E o Anderson chega mais ou menos umas 2h20, 2h25. Depende muito do trânsito, enfim. E uma coisa de eu fazer rápido, uma maneira de eu fazer mais rápido as coisas, gente, é eu botando um limite, por exemplo. Tá faltando uns minutos aí pra ele chegar e eu vou me desafiar a lavar a louça, a varrer a casa, que já era pra me ter barrido, confesso. Lavar a louça, varrer a casa e aí eu vou fazer uma comidinha aqui pra ele, gente. Porque ontem, tadinho, ele chegou de serviço, a gente precisou dar uma saída. E pra resolver umas questões do celular dele, que eu vou gravar um vídeo falando sobre o que aconteceu com o celular dele, o celular novo, que faz o quê? 3 semanas que a gente tá usando ele só. E o coitado chegou em casa morrendo de dor de cabeça porque não tinha comido nada. Então eu vou preparar uma coisa pra ele comer, na verdade alguma coisa que envolva o frango, né? Porque eu não vou fazer de novo, mas enfim. Então vamos lá, lavar a louça, varrer a casa e ainda deixar uma comidinha aqui pronta pra ele. Seja um pão com frango ou alguma coisa, mas tem que deixar. Música 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 Enquanto o pãozinho dá uma torradinha aqui, gente, a louça tá secando aqui, com o ventinho lindo que tá fazendo lá fora? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre séries, sobre uma coisa que aconteceu esse fim de semana. Eu e o Anderson, a gente não era muito casal de assistir séries. Não era até a gente assinar Netflix, né gente? Depois que a gente assinou Netflix, continua não sendo. Porque eu só ligo a TV pra mim assistir desenho, gente. Sério, eu só ligo a TV se for pra mim assistir um desenho. Madagascar, Shrek, Espanta Tubarões. Ó, só filme novo, né? Só filme inédito. Enfim. Bela Adormecida, Branca de Neve, A Bela e a Fera, Cinderela. Meu Deus, gente, amo. E quando o Anderson escolhe o filme pra gente assistir, eu vou lá, pego o celular e assisto o YouTube. Porque ninguém merece, gente. Sério. Enfim. Aí, a gente assinou a Netflix e no começo do ano a gente começou a assistir as séries do E-Nation. Que é uma série de zumbi. Isso é totalmente fora aí da minha zona de conforto, né? Mas eu amava aquela série. Porque não envolv... Tipo assim, ó. Pra mim, num filme, não pode ter muito palavrão. Não pode ter... Como é que eu posso explicar pra vocês? Enfim. Não pode ter nada de ruim aí, tá? E a série... Era uma série bem levinha mesmo. Aparecia o zumbi morrendo? Sim. Mas pra mim era leve. E... Então, né? A Tara por zumbi. Enfim. Aí, gente. Acabou o E-Nation. Eu e o Anderson, a gente chorou. Como se não existisse mais série no mundo pra assistir. E meu vizinho tá em obra. E resolveu fazer barulho agora. E aí, a gente... Começou a assistir Lúcifer. Só que assim, gente. Eu não aguento mais olhar pra cara daqueles atores, gente. Olha, sinceramente, me desculpa. Mas eu não aguento mais. O negócio enrolado e longo e comprido. Que eu não aguentava mais ver, gente. Sério mesmo. A gente passava a tarde toda dormindo. E deixava a TV ligada pra aquilo ali correr. E aí, eu pedia spoiler pra Maria Eduarda. Porque eu não aguentava mais assistir, gente. Sério. Aí, sábado. Acabou a série. E eu comecei a chorar. Tipo assim. Não, porque já acabou. Eu quero assistir mais. E isso é uma parte ruim das séries. Porque, tipo... Mesmo tu não sendo viciado. Tu se vicia. Entende? Tu quer assistir, ó. Um episódio atrás do outro. Faz uns dois, três dias que o Anderson tá indo dormir. Uma hora da manhã, gente. Porque a gente não consegue parar de assistir. Sério. Lucifer não. Agora a gente tá em outra série que é super inédita. Eu acho que ninguém ainda viu. Só eu e o Anderson. Tá, meninas? Que é a The Walking Dead. Tipo assim, né? Enfim. Sempre ouvi falar, mas nunca me interessei. Porque eu não me interessei por nada nesse mundo. Mas, enfim. Assim, agora a gente tá assistindo The Walking Dead. E só de domingo pra cá a gente já tá na segunda temporada. Isso que eu passei domingo à tarde toda dormindo. E o Anderson assistindo. Por isso que já tá na segunda temporada. Mas, sério, gente. A série é boa. Sério mesmo. Tô bem empolgada assistindo. Olha quem ficou pronto. Esqueci de botar queijo. Amor, me perdoa. Mas eu esqueci mesmo do queijo. Mas vai tá gostoso também. Cabelo maravilhoso, né? Outra coisa por eu tá triste, gente. É porque o safado cachorro sem vergonha do meu chuveiro queimou. Antes de eu começar a gravar o vídeo. Eu tinha acabado de tomar banho. E acabado de descobrir que o chuveiro do banheiro de visita. Do banheiro social da casa. Queimou. E o sem vergonha. Ele acha que é barato substituir ele, gente. Ele acha que é barato, entendeu? Olha aí a cara do meliante, gente. Ele tá todo bóbulo se achando que ele queimou. Olha isso, gente. Eu tô muito triste, sério. Bonito foi ver a água caindo, pelando no corpo, né? Isso é uma coisa muito linda disso. Olha lá quem tá pegando o ventinho. Zara! Vem cá, mamãe! Olha aí, só porque eu começo a gravar ela sai correndo. Filha! Vem cá, mamãe, vem! Vem cá com a mamãe, meu amor! Vem! É que ela se esconde. Ó, me ignorou agora. Vem cá, mamãe! 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 Pronto, terminei, mas não, não deu tempo O marido chegou antes Agora, ó, é a hora que eu saio espirrando O cheirinho pela casa toda Tem gente tomando café, mas tá pelado ali, ó Mentira, só tá sem camisa mesmo Vamos pegar aqui um cheirinho Que eu gosto de espirrar por tudo, gente Deixa eu ver se tá aqui Ó Eu pego ele Inclusive eu tenho que lavar essa janela, gente De tanto que eu já espirrei esse troço nela Espirro na cortina Ah, sim, na parede É que das últimas vezes eu espirrava na parede Ai, essa almofada tão torta Depois eu arrumo Ó Espirro aqui no sofazinho É amaciante com um pouquinho de álcool, gente Espirro na cortina O bom é que o vento trai tudo pro meu olho, né Deixa eu arrumar aqui, ó Vou botar aqui Vira aqui Eu preciso comprar enchimento urgente Nem vou comprar enfeite de Natal É só usar uns... Como é que é o nome? Enchimento pra almofada Aí eu vou guardar aqui, ó A minha rasteirinha Que eu vou usar depois Espirro um pouquinho no tapete, ó Aí agora... A carinha dele, tomando café Espirro por tudo, gente Aqui, ó Antes eu espirrava no sofá Daí tava amachando a parede Já tava brigando comigo Aí eu só boto aqui nos almofadinhos Dois litros de almofadinhos Só pra fazer isso Aqui na cama também Vou botar um pouquinho Ah, também, ó Aqui Vamos lá pro outro quarto Uiu, uiu Olha aqui, né, seu Anderson? Ele deixou aqui jogadinho, gente? Porque... Tá jogadinho assim no quarto Ele deixou assim... Repete Explica por que você deixou o Lava Jato lá jogado, então Em modo de descanso Ele quis ficar aí? Ah, sim, ele quis ficar Não é isso, gente Ele deixou ali porque... A gente usou semana retrasada E ele tá até hoje pingando água Aí pra não guardar ele nos armários Apenas, né, pra não inchar Ele fica ali secando Até a vontade do Anderson, né, Anderson Mosley A louça já secou Vamos usar de novo pra lavar a garagem? Ele tá de bermuda, tá? Pra quem tá duvidando A barriguinha seca Não Agora partiu enxugar essa louça Né, guardar o instrumento aqui Nossa, ele só pede as coisas pra mim, né? Só pede Como é que é? Ele também pede as coisas E eu dou Uxi Você quer acertar? Não É o cabelo todo olhoso Ai, gente Falei que a gente tá com dó de jogar um chuveiro daquele tamanho fora Primeiro eu vou descer pra ele pra ver o que acontece Fazer uma cirurgia de risco Ah, de risco Ah, outra coisa, gente Eu tava falando pro Anderson, né O cara janta dinheirinho pra dar um passeio diferente Ou pra comprar um lustre e um tapete novo Aí o chuveiro vai e queima Incrível O que que tem? Isso aqui Apagando no celular Ah, tá Fazer uma propaganda? É Da Chalma Tá capinha tá suja, você tem que limpar Mas é por fora Mas limpa, porquinho Pronto, já sabe mostrar? Compre Isso lá é bom Pra quem não conhece pode comprar E o pratinho ali? Como é que tá você? Tudo bem? Eu vou botar o signinho Olha a carinha Ah, e nós estamos assistindo uma série inédita Né? É nova no Netflix Ninguém assistiu antes Acho que é mais velho que a minha voz Antes de eu ter o aparelho ali já existia essa série Bem antes Bem antes, meu Deus Mas é legal The walking deed Dead que seja Ai Tá, deixa eu guardar a louça aqui Ah, achou que eu não ia limpar a pia, né? Achou errado Eu acabei de limpar Só não tô gostando, seu Anderson Moser Que tu tá fazendo o meu ventilador de varal Tudo que ele vê aqui na frente ele pendura Impersonante Aí, a roupa Deu um disso Como é que é? Não tira a roupa Porque senão tu vai ver a cor do ventilador Você não tem vergonha de falar uma coisa dessa, não? Quer ver que ele vai falar? Tu não limpa Não limpa mais Pois é Desde quando eu compro a mão Aí, gente Ô, caramba Quebra Olha que lindo, né? É Tô perdendo os pelos aí, ó Como é que é o nome daquele bichinho Que queima lá, ô Ruinha É, uma lagartinha Enfim, né? Ah, arrumei o armário junto com vocês Uma lagartinha, isso aí é quase uma cobra pelo tamanho Sai se pode entrar aqui Porque não é meu Tenho que devolver Nem lembro quem é que deixou aí Mas, ó Arrumei com vocês num vídeo de faxina Inclusive, neguinho A gente tem que ir montar a nossa decoração de Natal Só que hoje eu também tô com preguiça Gente, vamos lá Meu marido tá com fome Fazer uma coisinha aqui Que a minha prima Deise me ensinou, tá? Ó, é um pãozinho de queijo de frigideira Dois ovos Quer dizer, ela falou só um Mas eu vou usar dois Pronto Agora Ela falou Eu vou conferir a receita de novo Mas ela falou que usa Três colheres de tapioca pra um ovo Como eu tô botando dois Eu vou botar seis colheres de tapioca E uma colher de requeijão Como ela falou que era uma Eu vou botar duas Porque é dois ovos Então vamos lá Agora vamos pegar o fuê aqui Que não vai dar muito certo Acho que eu vou ter que mexer com a colher Jesus amado Vamos mexer aqui Deixa eu posicionar vocês Aí Caiu o santo no chão Misericórdia Eu postei esses dias, gente Uma receita de pão de queijo Que é assim O formato deu meio errado E eu fiz assado Esse aqui Ela disse que era pra fazer frito Ó, derrubei requeijão Que legal Então vamos lá Vamos tentar É que a goma da tapioca É meio dura de mexer, né? Ó, tá ficando bem líquida E o segredo é mexer bem Pra estourar as pelotinhas que ficam Ó Quer ver, ó? Ó Agora O negócio é fritar Bora Ai, ignorantei Esqueci do queijo, tá, gente? Vai queijo também Na verdade, esses dias Eu já postei essa receita Lá no meu Instagram Tá? Pra quem não viu Pra quem não me segue ainda lá É arroba senhor e senhora moza Eu fiz essa mesma receita lá E mostrei pra vocês lá no Instagram Da frigideira Só que eu queria tentar fazer Caguei o fogão Gente, minhas panelas são antiaderentes Só que se eu não passar um pouquinho de óleo No caso ali exagerei, né? Mas se eu não passar um pouquinho de óleo Gruda tudo Enfim Eu queria tentar fazer assado Agora mesmo a gente tava vindo, gente Só se eu via Só se via placa de promoção de pão de queijo Sério Vou tentar fazer uma aqui rapidão Ah, gente Depois, como eu tinha esquecido do queijo Eu fui botando o pedaço de queijo Depois que ele já tava fritando Então dá uma tostadinha no queijo Fica tão bom Sério Olha aqui Olha isso Que gostoso Que delícia Deixa eu puxar aqui Marei